Acabam de chegar da Bahia a famosa dupla Caretano Zeloso e Zelberto Zel. Eles chegam pra gravar um clipe. Como vai ser o clipe de vocês? Eu não digo nada, eu não falo nada, eu só quero dizer que amo o Paulinho da Viola. Paulinho é massa. Eu queria dizer pra Paulinho, diga Paulinho, que naquele show do Réveillon em Copacabana, eu era apenas um pequenino grão de areia no meio daquele areal todo, o César Mais Cabocô, só isso. Ou não, ou então não era também. Bem, eu acho o seguinte, pra quem repare, nós alugamos o Morro do Borel, né, pra mostrar os aspectos culturais, multifacetados e rurais, enfim, que são muito nossos, não é? Essa coisa, sabe, afroameríndia, essa holodúnica, Ângelo Calmônica de Sá, pelurínica e Antônio Carlos Magalhânica, que doido, de um certo modo, enfim, é um estofo de nossas raízes culturais, não é? Que é uma expressão lídima da baianidade. Pois então é isso, entendeu, minha negra? E você, Caretano, gostaria de declarar o quê? Eu digo apenas que eu amo o Paulinho da Viola. O Paulinho é massa. O Hélio Luz pode chamar a gente de otário, mas ele não é bamba, ele não entende de samba. O Noel cantou a vila e se ele pôde cantar o apito da fábrica das nove, nós também podemos cantar o apito do posto nove, que é lindo, que é uma coisa maravilhosa. Então, Paulinho, faça um samba pro apito do posto nove, Paulinho. Mostre que é bom, faça um samba. Paulinho é massa ou não. A exemplo de Michael Jackson, vocês também vão fazer uma cota com os traficantes de drogas pra liberação do morro pras filmagens? Porque, olha, isso aí, o senhor colocou muito bem essa pergunta, eu acho interessante, é bom esclarecer, não é? O mercadejar de interesses são, de um certo modo, pecuniários, não é? E esse mercado pecuniário entre artistas e fornecedores diversos, não é? Extrapola conceitualmente tudo aquilo que foi estabelecido como ético, não é? Na medida em que se impõe as aspirações comunitárias, muito mais relevantes e prementes, entendeu, minha amiga? Uma última pergunta, gente. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam com essas máscaras. Por quê? Essas máscaras são, enfim, apenas para... Para só dar uma diminuída no odor nauseabundo que emana da grande mídia, não é? Que, atrelada em crises inconfessáveis, se recusa a admitir a imodéstia absoluta que... Essa até genialidade do conjunto da nossa obra, porque a gente tem feito coisas admiráveis, né, Caetano? Claro, Zé, eu uso essa máscara, não é com medo de vírus, eu tenho medo é do vil. Viu o que é que eles estavam fazendo? Viu o que é que eles falaram? Viu o cachê que eles ganharam? É desse vil que eu tenho medo. Ou não? Isso é que eu acho, tudo que Caetano faz é uma coisa realmente... Aquela colocação que ele deu de Paulinho da Viola, eu acho, eu concordo inteiramente, achou uma coisa mesmo exuberante, né, uma forma violônica de toda a nossa música, né, de todo o nosso, enfim, o nosso contexto musical, não é? Isso é interessante. A música é minha de Donato, é minha de Donato, diga aí, Caetano. Zé fundiu a cabeça de vocês. A música é minha de Donato, diga aí, Caetano.